aí você vai ai ai eu não disse ai eu bêbido se o cabelo não se prevenir só ele quebrar os pedras se prevenir não tem nada se prevenir botou? sim cuidar mais o pau para o cangás larrar o pau para o cangás puxa o rabo aqui por dentro puxa o rabo e acorda por aqui o rabi o bêbido aqui não tem participação de nenhum das meninas então Antônio oi eu vou lhe perguntar aqui uma coisa pergunta você não sabe dizer o que é isso aqui não? começou a nascer a semana passada nasceu a semana passada? e já está bem grande não é? já está desse tamanho Sasele já cresce do jeito que é só? cheio que cresce e é forte né Sasele e é fofo o cabo aqui leva chifre leva vida encabulado se sair o povo manga manga né? se ficar se ficar se ficar do manga não vai arrumar encabulado está aí quem não leva vai lá vai ficou bem arrochada aí a casa hoje é muito difícil um não levar seu mané ultimamente o que não leva traz sabe? o cabo que leva chifre leva vida aperreada se sair o povo manga se fica é encabulado não passe por ter estreita e chapéu só usa furado olha o tamanho dos buracos do meu é verdade por isso que o do senhor é furado ainda bem que eu só uso boné é o que você não pode usar mais olha seu brindinho a porra eu uso esse aqui que nasceu essas duas coisas aqui que eu não sei o que é mas ninguém se incomoda mas você quer saber que ele vai se incomodar? você quer se incomodar porque tem inveja porque tem inveja porque é pequeno dele porque não tem também é porque ele é pequeno é porque o meu é bonito ué e o seu é bonito porque tem gente que tem inveja de tudo agora seu santo pode pegar uma briga e abaixar a cabeça se abaixar a cabeça o povo pega né é não mas eu não brigo não cadê o outro que ela briga? nem mais de onde vocês são ah mas ela briga de outro jeito né sim é aí por isso que eu cheguei lá onde você estava brigando né ó ó tá mentindo vamos quando eu me casei pensei ter um lago de bom mas agora ninguém me ó você vai virar a primeira cara ó você vai vir vir ó onde é que fica o rabo da jumenta? tá atrás vocês viram o rabo não deve sair pra ficar ali é? pra ficar pra ali não tem rabo não tá não foi tá errado já viu jumento tem rabo? não sei mas não sei que seja o contorno velha velha que conversa a gente vai vir a dor tá? ó ó a gente vaibilir ó ó ela vai dar acesso pra cargas tá acesso e vai dar ó 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 vocês sabem arrumar porque senão não dá para ir o dom o mané está ficando melhor do que eu comendo essa carga ei está pesando, tem gente em cima da carga tem não, tem não, mas se você quiser nas gotas suba ai seu vendedor não quebra meus pinhaços não tem ano não vai amarrar agora cadê a corda? cadê a corda? cadê a corda? é a corda a mais do cambito, não a mais do baixo da paia não isso não suba não joaquim pega a corda, entrega ai da corda ai a cabeça não come não suba não quinka vai puxar não vai ser seguro quem é que vai estar jogando esse método? e a corda foi puxando não, foi bem de jeito que foi lá, puxando assim mas foi na corda não, ela tinha uma corda já a última vez foi na corda tira ali é é arlaldo sim e o outro rusque ele acorda sim um Obrigado.